E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG Produtos Lançamentos, dessa vez a nossa box que fez muito sucesso A gente olhou e falou, uau, já tem Tectin Valene, esse bicho de 300 de vida Acabou que foi lançada agora pela Copag e já está disponível no site do nosso parceiro oficial Playgroundsp.com.br Então você pode ir lá e já digitar o cupom de desconto Tio Sam e o Sam para ganhar 5% de desconto da sua compra E então fazer tudo o que você precisar lá, cartas avulsas, acessórios e tudo mais Essa box é uma coleção borrifada gigantesca GX Ela tem uma identidade bem legal, ela é bonita e tudo mais O Weylord que é um dos Pokémons, é o maior Pokémon que existe E tipo o Magikarp que é um Pokémon teoricamente inútil Mas o Weylord vai tancar o Magikarp nessa dueta aí de cartas aliados e tudo mais Essa carta teve um pouco mais de relevância quando ela saiu, vamos assim dizer Lá nos Estados Unidos porque ela foi o primeiro aliado que podia jogar em torneio Lá no Special Event Campinas que a Playground fez Você podia jogar com o Weylord, ainda não podia jogar com os outros aliados Já estava sendo vendido cartas aliados ali Mas ainda não podia jogar oficialmente em torneios Mas aí, essa aqui foi a coisa que eu acho que mais foi motivante assim desse produto Agora a outra coisa é, essa arte aqui, a arte regular, ela é exclusiva dessa box Na Booster Box você vai achar somente a versão Full Art, a Rainbow e a Secreta Rara né Dela ali, então essa versão regular pra vocês aí colecionadores Essa box é linda, esse produto é muito legal Mas pro pessoal do competitivo talvez tenha um pouco menos de interesse É, os próximos produtos que vão vir com Tag Team garantido Somente as latas referentes a essa coleção Aí lá vai vir Pikachu Zecron, vai vir Venossaur Celebi E vem Snorlax e Eevee, vem esses três lá E aqui é o outro que tem Os outros você só consegue abrindo o Booster mesmo Tirei aqui, eu tenho uma carta Jumbo de Weylord Eu tenho uma carta regular jogável E aqui eu tenho um código dessa box Este código dessa box, tá? Eu vou estar sorteando para o pessoal que estiver assistindo a live comigo lá depois Beleza? Então eu vou guardar aqui o pessoal que ainda não é inscrito Se inscreva, twitch.tv barra tilção82 Lá a gente tá fazendo lives Ainda não tenho dias marcados, fixos, tudo bem Mas eu vou avisar pra vocês, fique tranquilo Vai estar em todas as minhas redes sociais LucasChulsan, Instagram e no Twitter Então você vai ficar sabendo, pode ficar tranquilo Vou avisar, obviamente, aqui também nos vídeos do canal, tá? Esse produto, pelo menos o meu, ele veio com o Booster de Trovão Esperdito Sai Lua 8 2 de Sai Lua 3 2 de Sai Lua 8, na verdade 2 de Sai Lua 7 Bom, aqui é onde o meu produto vai mudar do seu Antes disso, nada, 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 né? O nosso aqui é totalmente igual Aqui eu tenho a minha versão Jumbo, né? De Aliados Cara, eu não sei se eu gostei muito dessa tradução Aliados Acho que Tag Team Era um negócio ali que talvez dava pra fazer uma coisa mais legal, né? Desde a nossa dupla de dois aí Que a gente tava almejando por aqui Também parecia algo interessante Insanos 300 de vida Alô você, que já jogou Pokémon do CG em alguma época da sua vida É real isso aqui que você tá vendo Pokémon básico com 300 de vida Não é carta promo que não pode ser jogada Isso pode ser jogado É real oficial Meu amigo colecionador que tá aí Sempre assistindo o Vision Box Por 5 energias de água Normalmente o Pokémon que tem 5 energias pra atacar É ruim Nesse caso aqui Ainda é ok Tá? 5 energias de água pra super borrifada 180 Não é muito jogável Mas no expandido da vida Onde um deck com estrutura de arte E Blastoise Pode ser que ainda seja algo relevante Igual o Weylord A gente falava mal Mas de repente o Weylord foi lá e foi campeão mundial, né? Depois por uma energia de água Mais Ele dá o borrifada gigantesca GX Que dá 10 de dano Se este Pokémon tiver pelo menos 7 energias de água adicionadas ligadas a ele Ou seja Ele tem que ter essa do ataque Mais 7 8 energias no total Você tava achando ruim já 5? 8 aqui Pra fazer o efeito Porque senão não faz muito sentido usar esses GX Este ataque causa 100 de dano A cada um dos Pokémon no banco do seu oponente Não aplica fraca resistência Com isso daqui você consegue causar 500 de dano no seu oponente com o ataque Depois você pode bater ali, né? Fazer uma estratégia spread, alguma coisa assim É meio que mais fácil jogar com essa carta Se você tiver com um arquétipo dentro do formato padrão De Quagsar Que veio na Dragões Majestosos E o Naganadel Que veio na Soilua 7 8 Não lembro agora Um das duas O Naganadel da habilidade Então você consegue trazer as energias da Pile de Descartes com o Naganadel pra campo E o Quagsar move todas as energias do seu banco de água Pra o seu Pokémon ativo Então você consegue montar um Weylord Meio que mais facilmente, tá? Como ele tem 300 de vida Você pode ter certeza que você vai baixar esse encanto E ele vai ficar um turno vivo A não ser, claro, né? Nossa fraqueza aqui De grama, né? Aí o ataque aí é outro papo Aí realmente o X2 é mais embaçado Tá aqui Carta promo número 166 Arte de Mitsuhirarita Pra quem é colecionador também Eu recomendo que As artes do Mitsuhirarita Que são as primeiras Truos aqui dos Aliados Ele que tem feito todas as artes até agora Eu acho que é um baita item colecionável, tá? Você colecionar todas as artes do Mitsuhirarita Eu acho que é uma coisa bem interessante pra você fazer Bom Tá aí o nosso Weylord Humildes 4 de recuo Se colocar aquele item lá Aquela joelheira vai dar 350 de vida ainda É isso daí Vamos agora para os unboxings aqui Dos 6 boosters Que é a parte que vai mudar O meu produto do seu, tá? Esses aqui Eu vou dar os códigozinhos pra vocês Nesse vídeo Eu já guardei código demais pro pessoal Lá da Twitch Mas vocês aqui Eu não vou esquecer de vocês não Então hoje aí Prepara Que vai ter código pra vocês sim Vamos lá Vamos começar pela ordem Só aí Lua 3 Temos aqui um Sr. Miawa Será que já está focado o suficiente? Croagang Pikachu Charmeleon Raticate Alola Uma energia de fogo E aqui pareceu que era um foie Mas era só um código Tá aí Vai vir um boost Um Gusma Fuarte aqui, cara Tomara que venha um Gusma Fuarte pra vocês aí Vamos lá Booster do... Oh, não canso de falar que essa é uma das artes mais lindas de boosters de todos os tempos É muito da hora Temos aqui um Sr. Wimpod Charmander Ratatá de Alola Porygon 2 Brook 6 Brook 6 Energia elétrica E um código pra vocês aí de Só e Lua 3 Gusma Fuarte aí pra vocês Vamos lá Booster 2 Taka Taka Tá achando que meu vídeo tá um pouco escuro, né, cara? Depois vamos resolver isso tudo aí Temos aqui o Slakoff Um Clumper Electric Loudred E um sistema de reciclagem de energia A nossa Maca de resgate de energia base Se você não sabe o que é uma Maca de resgate Você tá Muito perdido Essa arte aqui Ela é bem antiga, né Da época de Rubi e Safir e Emerald Ali Mas Ela tem efeitos novos, tá? Não é... Não é um rolê Olha só Tiramos um baita de um Salamence holográfico Caramba Bonitasse, hein, velho? Muito bom abrir Booster aí com Cartas holográficas Tá aí um código pra vocês Só e Lua 7 Eu nem sei qual que é a coisa mais legal que vocês podem abrir em Só e Lua 7 Eu acho, chuto, que Não é Ultra Necrosa, Ultra Necrosa, não é doido Cara, eu não sei realmente o que é aqui Raikwaza, né? E olha lá Spinarak Wilmer Olha aí, hein, nosso Olha aí, hein Uh! Rolou aí, hein Casou, hein Casou aqui Larvitar Com arte antigassa Imitadora Bom, bom Bom Draw aqui Desse Booster Manectric E uma energia metálica Temos aqui mais um código Zito pra vocês E agora vamos pra Só e Lua 8 Que de coração era que eu tô mais interessado aqui Porque Essa coleção é uma coleção fantástica, né, cara Uma coleção incrível Ela é muito, muito boa Tem muita coisa interessante aqui Em Só e Lua 8 Vamos lá Começamos com Chensei Tricol Bonita a arte do Tricol Pickpack Bonita também Kecleon Temos um Uno do Dano Uno Damage Ah, ele é raro, né Uno Damage é a nossa rara E aqui está escrito D-A-M-A-G-E É isso aí Damage Temos aí a energia noturna e tal Bom, se você não tinha percebido isso ainda na arte dos Uno Deixem aí nos comentários, cara Temos aí Todos eles, tá sempre escrito O que seria a habilidade deles em inglês Né Traduzido ali no Mudo Art Spinarak Bonita Onyx Onyx do nosso sistema aí, né Digestivo, quem sabe Tá aí o Onyx Morlu Temos um Lampaint Um Grovail da habilidade Carta boa Carta top E tiramos um Kecleon Corunitara Caramba Esses Kecleons são da mesma coleção? Tem dois Kecleons nessa coleção? É sério isso? Tem dois Kecleons em Soilua 8 e ambução do Oyama É isso? Corunitara 1, Corunitara 3 Tapinha, golpe de língua É isso aí Parabéns aí aos envolvidos Tamo junto Tá aí o códigozinho pra vocês, Soilua 8 E essa foi a nossa box aqui Borrifada gigantesca GX Onde você consegue O único lugar onde você consegue Oweilord com o Magikarp Na sua versão regular Pra sua coleção de aliados Que particularmente é uma coleção que eu queria fazer Eu amo quando tem esses Pokémon Um dois Pokémon e uma carta É algo super colecionável Entendeu? Só que né Tá no hype né cara Não é que ele não Tá muito fácil colecionar aí Mas aos poucos né O máximo que você conseguir pegar Por exemplo Como essa box aqui Enquanto ela tá em estoque De boa Por um preço camarada Fica bom aí Já já vai ajudando E completando Tô muito feliz aqui com o meu Weilord Magikarp O site do patrocinador oficial do canal Vai tá na descrição Playgroundsp.com.br Não esqueça que ao fazer qualquer compra sua No site da Playground Você pode sempre utilizar o cupom de desconto TioSAM T-I-U-S-A-M Pra ganhar 5% de desconto na sua compra E pode ser em qualquer coisa Cartas avulsas Produtos selados como esse Entendeu? Não importa Acessórios Qualquer coisa que você comprar no site O cupom vai tá lá te ajudando Gente Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia Muito obrigado por me acompanhar até aqui Por terem ficado nesse vídeo Que vocês todos estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço Brofist dos Brothers pra encerrar Tamo junto Valeu demais, hein? Woo! E aí Antonio